Débora Rose tem 20 anos e sofre de síndrome de Dravet, uma forma severa de epilepsia. Após usar sem sucesso inúmeros tratamentos para controlar as convulsões, a mãe dela apostou no canabidiol, um composto orgânico encontrado na maconha. Não foi preciso muito tempo para notar a diferença. Melhorou a qualidade de sono dela e as convulsões dela também melhoraram. Ela fazia de 15 a 42 crises por mês. Reduziu para 7 no primeiro mês. Os medicamentos derivados da maconha são ilegais no Brasil, mas o Senado examina um projeto de lei para legalizá-los, inclusive o canabidiol. Hoje o Ministério da Saúde permite a importação da substância, mas sob condições específicas. Débora é uma das 200 pessoas com direito a tratamento com o canabidiol sob prescrição. O médico da paciente está confiante nos benefícios da droga. A maconha recreativa pode ter seus efeitos adversos, reações paranóides, reações de ansiedade, mas é um erro confundir isso com o canabidiol, como também é um desconhecimento da realidade dessas crianças. Essas crianças são chapadas pelo uso de inúmeros medicamentos ou pela própria epilepsia. A gente pode dizer que mais de 90% tiveram uma melhora, se não perto de 100%. Mas a importação do canabidiol é cara. Um mês de tratamento pode valer 1.800 dólares. Todo o processo tem de passar ainda pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que no momento é contrária a uma possível produção local da medicação. A Anvisa tem um monopólio sobre a questão sanitária no Brasil, da segurança sanitária mesmo. Eu vejo a razão no medo da Anvisa do cultivo de cannabis sair do seu controle dentro do parâmetro que a lei dá, medicinal e científico. As plantas utilizadas no canabidiol são baixas em THC, a principal molécula ativa da maconha com efeitos psicoativos. Este produtor, que não quis se identificar, já cultivava a erva ilegalmente com o objetivo de produzir a substância. Ele distribui a medicação gratuitamente para quem precisa, utilizando uma rede de ajuda que conta com médicos, produtores e advogados. Os produtores podem pegar de 5 a 15 anos de prisão por tráfico de drogas e mais 10 a 15 anos pela produção fraudulenta de medicamentos. Mas para eles o risco vale a pena, enquanto houver pessoas como Débora, que precisam da droga para sonhar com o futuro.